Na minha terra Rio das Pedras, Itapicuru e Rio Paiaiá Festa da Padroeira nas comunidades Na terra de Mulumba e seus carnavais Em dois de fevereiro, festeja em Emanjá A terra de Doutor Cândido Holanda E Gordo da Coelba Judite querida, uma grande guerreira O clube social, saúde e seus casarões Nas cachoeiras, emoções Minha saúde, meu amor Meu chão, minha cidade Te levo do peito onde eu for Saúde é a minha felicidade Minha saúde, meu amor Meu chão, minha cidade Te levo do peito onde eu for Saúde é a minha felicidade O garimpo de Barbadouro, Corrida do Ouro Os Carurus, mais uma atração No dia primeiro de junho Saúde comemora a emancipação Desenhos, o pestos, a igreja, madrinhos E a agricultura familiar Nossa Senhora da Saúde A Padroeira Peço dessa gente tão hospitaleira Que no São João Amafosa Saúde é a minha felicidade A terra de cipa e seu cavaquinho Saúde foi pouco do saber de Álvaro Noblar O clube social Saudense e os casarões Nas cachoeiras, emoções Minha saúde, meu amor Meu chão, minha cidade Te levo no peito onde eu for Saúde é a minha felicidade Minha saúde, meu amor Meu chão, minha cidade Te levo no peito onde eu for Saúde é a minha felicidade Minha 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 saúde é a minha felicidade Obrigado.